Você já reparou como você se encheça, se segura para não cometer uma gafe, ou não fazer nada errado, ou não falar nada errado para aquela pessoa que é muito importante para você, ele, por exemplo, aquele um, aquele que você se esmou. Percebe como você muda o seu comportamento, você não fica natural. Você começa assim, primeiro você fica com aquele olho, sabe aquele olho? Não posso fazer nada errado, tem que pegar o copo direitinho aqui, usar o talher bonitinho, não posso botar comida na boca e a comida cair. Você fica apavorada, só que isso tem um porém. Essa coisa de você querer ficar, ser a linda, você quer incorporar linda para ele, ele tem que te achar maravilhosa. Só que nesse processo você apaga a tua luz, é exatamente isso. Aquela pessoa, porque ele se atraiu, se sentiu atraído, seja fisicamente, seja pelo jeito, o que for, porque eu acredito muito que a atração tem tudo a ver com energia, não é só o físico. Claro que a primeira vista, o homem, ele tem as coisas que ele prefere mais, o jeito, o jeito de andar, o cabelo, o corpo, o conjunto. O homem olha o conjunto, né? Mas eu acredito muito que seja essa coisa da energia. E quando a gente está bem à vontade, a nossa energia, ela vai lá para cima, vai lá para as alturas. Agora, quando você está engessada, você apaga a tua luz. Por quê? Porque você deixa de ser você, para você incorporar uma outra pessoa que você acha na sua cabeça que ele vai gostar. E aí, ferra tudo. Tem um curso meu que eu só falo disso, que é o Despertando Fascínio. São dez aulas que eu só falo sobre despertar fascínio e atração nas pessoas, não só em homens. Porque afinal, gente, quanto mais fascinante você é, isso te abre portas em todos os lugares, não só no quesito afetivo, tá? Inclusive, eu estava aqui lembrando uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, né? Eu sei que a gente morre de medo de fazer uma coisa errada no começo do namoro, mas eu mesmo quando comecei a namorar do meu marido, eu não acredito que eu vou contar isso aqui. Não, eu vou contar. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava há quatro meses namorando com ele, e aí meu marido ia para a Fran de Noronha, porque era a área dele e tal, não sei o quê, ele ia para lá. E era um lugar que eu poderia ir junto com ele. Como eu estava, sei lá, anos sem tirar férias, eu ia tirar também uns 10 ou 15 dias de férias, não sei. E eu ia com ele. E fui. E lá você fica, lá não tem hotel, lá você fica em pousada. Ok. Aí você imagina, com um mês de namoro, eu indo lá junto com ele, aí tinha aquela coisa de meu destino tráfego, meu destino travou, que não ia nem por um decreto. E já fazia uma semana que eu ia no banheiro. Aí eu não queria contar uma coisa dessas. A gente é nojento. Fazia uma semana que eu ia no banheiro. Conclusão. Eu esperei ele sair, porque ele ia para umas ilhas lá, não sei. E eu ficava nas praias, esperando na tarde quando ele voltava. E aí chegou no sétimo dia, que eu já estava assim com o teu de merda aqui. Aí eu fui no banheiro. Conclusão. Gente, eu entupi a privada. Eu entupi. Aí ele chegou e eu fazendo aquela cara de paisagem. Conclusão. Tiveram que chamar o encanador da ilha. A dona da pousada foi lá. Sabe? Ficou aquela situação. Vocês imaginam a minha cara morrendo de vergonha no começo de namoro. Mas no fim, você acha que isso foi um empecilho para a coisa ir para frente? Para o relacionamento prosperar? Não foi. Chegou no final e tudo certo. Ele deu risada, se matou de rir daquilo que aconteceu. E hoje eu falo para ele mesmo que o meu destino travou. Porque eu ficava com essa coisa de vergonha que a gente tem no começo de namoro. E isso aconteceu. Então assim, o fato de você cometer uma gafia que nem eu e tu que é privada e quase provocar um drama ecológico na ilha, nada disso foi empecilho para o meu relacionamento ir para frente. E a mesma coisa é com o teu queridão, gente. O cabra é que se arrumou. Então você não precisa ficar assim tão preocupada porque meu salto quebrou, porque eu falei uma besteira, porque eu dei um fora, porque isso, porque aquilo. Eu falo, gente, homem não liga muito para essas coisas não. E essa coisa da nossa luz, da nossa energia é bem verdade. Quando a gente fica com muito medo, a gente começa a se apagar. Aí é aquilo que você fala, ah, é porque ele estava tão interessado em mim, de repente ele perdeu o interesse. Perdeu o interesse por quê? Porque você se apagou. Você não é mais aquela que ele conheceu. Aquela porque ele sentiu atração. Não é mais. Então essa questão do fascínio, gente, da atração é algo muito importante, que ela tem que ser trabalhada em você, dentro de você. Tá bom? Se você tiver interesse depois, faz esse curso meu. Nem lembro que foi que ano. Acho que foi uns dois anos que eu já tinha lançado esse curso. E todo mundo que faz, depois eu tenho feedback. Então as pessoas vêm e falam para mim. Fernanda, impressionante. Eu fiz esse curso e eu estou saindo na rua, está todo mundo olhando para mim. Ninguém olhava para mim, agora todo mundo olha. Fico até com vergonha, Fernanda. Eu não sei nem o que eu faço, já que eu coloco as mãos. Tanta vergonha que eu fico com todo mundo olhando para mim. Até uma hora que eu estou rasgada, né? Será que um passarinho fez cocô na cabeça? O que aconteceu? Está todo mundo olhando para mim. E realmente, são técnicas que eu já uso há muito tempo e eu costumo usar em todos os sentidos. E me abrem portas, tá? Vou falar agora. Abre portas em todos os sentidos. Profissional, financeiro, no afetivo, obviamente. Ajuda bastante. E a mulherada adora. Adora porque vê o resultado. Vê que a coisa dá certo, gente. E dá mesmo. Acho que... Não adianta eu ficar falando aqui. Acho que você tem que comprovar por você. Acho que em tudo. Acho que a melhor prova que a gente tem é na vivência da nossa vida mesmo. E é isso que você precisa fazer por você também, tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.